Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe para que possamos ter uma noite de aprendizado. O tema que nós vamos abordar na noite de hoje é de extrema importância para todos nós, porque nós precisamos entender quando Jesus fala alguma coisa, porque a mensagem que Jesus trouxe para nós é uma mensagem de vida eterna. E nós precisamos, com isso, então, aprendermos a interpretar o que Jesus disse, porque muitas vezes, considerando a época que ele falava as mensagens, ele tinha que ter um certo cuidado, porque o povo daquela época não tinha maturidade para entender a grandeza da mensagem que ele trazia, porque a mensagem, ela era para a eternidade. Quando nós falamos do evangelho de Jesus, nós estamos falando de uma lei moral que vige no universo todo. Então, quando ele fala para nós a respeito das criancinhas, quero saber onde é que ele está projetando o meu vídeo, aí começou a projetar e tirou. Está ligado. Oi? Mas ele disse que é para... Oi? Porque fica ruim, fica o inimigo para trás. Mas, então, quando Jesus trouxe a mensagem para nós, é uma mensagem para a eternidade que serve para a nossa evolução espiritual. E, com isso, nós precisamos interpretar com muito cuidado. E a literatura espírita vem enriquecer para que nós possamos entender a grandiosa mensagem de Jesus, mensagem de amor, mensagem de paz. No capítulo 8, então, bem-aventurados os que têm puro coração, Jesus traz no item 4 para nós, ele nos traz a informação de deixar e virar minhas criancinhas. E, quando nós analisamos o que foi dito no Evangelho de Mateus, nós precisamos entender que... Imaginar a cena que acontecia naquela época. Jesus estava falando com as pessoas e algumas crianças que ali estavam começaram a aproximar de Jesus. Há espiritualidade... Aquelas pessoas que ali estavam, os apóstolos de Jesus, pensando que aquelas crianças estariam atrapalhando, atrapalhando a mensagem de Jesus, Jesus falou para os apóstolos deixar que as criancinhas passassem, deixar que as criancinhas pudessem vir. Então, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impensais, porque o reino dos céus é para os que lhe se assemelham. Quando Jesus disse isso, Ele estava falando muito mais de um futuro, falando muito mais da nova era, de uma forma velada, do que simplesmente tentando ser gentil com aquelas crianças que ali estavam. Jesus estava falando exatamente da humanidade do porvir, e simbolizando nas crianças a condição que nós deveríamos procurar para os nossos corações para que pudéssemos gozar dessa nova era, desse novo patamar evolutivo do planeta de regeneração. E Kardec continua, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho, por isso é que Jesus tomou a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou da humildade. A vida de Jesus foi pautada por vários ensinamentos, e mais do que ensinamento, exemplo. Jesus exemplificou para nós, desde o seu nascimento na Terra, Ele começou a nos exemplificar a respeito de como nós deveríamos pautar as nossas existências. Quando, na questão 625 do Livro dos Espíritos, é perguntado o modelo e guia para a humanidade, os Espíritos superiores respondem Jesus. Porque, quando nós analisamos o nascimento de Jesus, sabedores que somos hoje de que Jesus é o governador do orbe, ou seja, Ele tem todo o domínio, todo o controle sobre o planeta Terra, ao encarnar na Terra, Ele poderia escolher qualquer tipo de encarnação que quisesse. Poderia encarnar-se como rei, como príncipe, ou outra coisa grandiosa da sociedade. Mas, para exemplificar a humildade, Jesus encarnou-se, Jesus nasceu numa manjedoura, juntamente com os animais, para nos mostrar o exemplo de simplicidade. E, quando nós analisamos a vida de Jesus, nós vamos ver que isso está rico. Então, nós precisamos entender que humildade é uma das coisas importantes para nós. Durante o tempo em que seus instintos se conservam sonolentos, é o mais maleável e, por isso, o mais acessível as impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que o torna mais fácil a tarefa que incumbe os pais. Quando nós analisamos o aspecto da encarnação, das reencarnações sucessivas, vejamos uma análise muito simples e muito pura para analisarmos a perfeição e a grandeza que é o planejamento de evolução de nós, espíritos imortais. Quando nós nascemos, nós temos, durante um período de sonolência, um período de turbulência, na qual todas as nossas tendências, todo o nosso patrimônio espiritual fica amortecido. É como se nós tivéssemos um disco novinho que pudéssemos gravar em formidades de informações. E, quando nós olhamos uma criancinha, ela, descobrindo o mundo, descobrindo as coisas, faz cada pergunta inocente, mas, por trás daquela pergunta, tem uma vontade enorme de aprender, de aprender. Então, por isso é que cabe aos pais, durante esse período, trazer para as crianças aquilo que elas precisam para elas se modificar. No livro Coletânea do Além, Espírito Diverso, no capítulo I, uma mensagem de Emmanuel que fala exatamente sobre a criança. Diz o seguinte, criança é o futuro. Então, nós precisamos analisar isso. E olhe como Emmanuel trata o trabalho redentor da nova era há de começar na alma da infância, se não quiseres divagar nos castelos teóricos da imaginação super excitada. Ou seja, o trabalho redentor da nova era, porque, quando Jesus falava, ele sempre estava falando veladamente do mundo dos espíritos. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que Jesus, nas suas falas e principalmente nas suas parábolas, ele usava de algo que estava acontecendo, de alguma coisa comum da sociedade que estava ocorrendo, ele usava várias agricultura, coisas que aconteciam, adaptava ao povo da época e falava veladamente do mundo dos espíritos. Então, quando Jesus falou e deu esse exemplo de deixar e vir a mim as criancinhas, porque o rei do céu será como quem for como elas, ele já estava dizendo da grande importância de trabalhar a criança para criar condições para a nova era. No capítulo final do livro A Gênese, Kardec trata com muita propriedade sobre isso quando ele fala da nova era. Então, o processo de renovação, o processo de crescimento espiritual passa pela infância. E, durante esse período que estamos adormecidos, esquecidos do nosso passado, das nossas outras existências, é o momento que temos de maior aprendizado. Para que possamos, quando as tendências que temos, quando as nossas maus pendões viram à tona, nós contrapomos com o aprendizado e educação que tivemos obtido no momento, e, com isso, nós temos ampliado o nosso livre-arbítrio, tendo outras opções de escolha. E olha o que o Emmanuel continua dizendo. É lógico que a legislação será sempre a casa nobre dos princípios que asseguram os direitos do homem. Entretanto, os governos não poderiam realizar integralmente a obra da renovação sem a colaboração daqueles que hajam sentido a verdade e o bem com Jesus. Por isso, meus irmãos, hoje, quando nós analisamos a sociedade, nós vimos uma preocupação, e eu falo isso porque eu tenho netinhos que estão na escola, e eu vejo como a escola trata ciência, trata língua portuguesa, história e tantas outras coisas, mas nós não percebemos trazer para essas crianças, para que elas possam ter novos valores de avaliação, falar as verdades e o bem de Jesus. Existe simplesmente um processo de educação visando o quê? Visando uma temporalidade muito curta que se resume berço e túmulo. Ou seja, a educação, hoje, na maioria das coisas, com raras exceções, se preocupa com as coisas materiais. Sendo que, quando nós encarnamos, o grande objetivo da nossa vida é nós adquirirmos conhecimentos, adquirirmos virtudes para sintonizarmos-nos cada vez mais com as leis de Deus. E as leis de Deus é tudo aquilo que foi ensinado por Jesus para nós. Por isso, nós precisamos aprender qual o sentido da verdade que Jesus trouxe para nós. E o momento mais adequado da evangelização é durante a infância, porque, conforme disse, aquele espírito está ansioso por aprender. Ele tem amortecido o conhecimento anterior e ele quer aprender coisas novas. e é o momento ideal de falarmos para Jesus de Deus, falarmos para as criancinhas de Deus, melhor dizendo, falar para a criancinha de Jesus. Tem uma amiga minha que dizia para mim, nos nossos diálogos, nas nossas conversas, ela dizia que a grande missão dos pais é falar para a criança de Deus e falar para Deus das crianças quando nós pedimos a proteção para os nossos filhos. Então, nós precisamos trabalhar a criança para podermos ter um futuro realmente melhor, para que nós possamos acelerar o processo de transição planetária, porque o planeta Terra será um planeta de regeneração quando nós, os espíritos que aqui vivemos, formos espíritos regenerados. Se não houver uma educação adequada dessas crianças que estão reencarnando, elas continuarão equivocando-se sempre. E Leandrini vem falar no livro Depois da Morte quando ele diz o seguinte, no capítulo 54, quando ele fala para nós da educação, olha o que ele disse, é pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. A educação é pela educação que as gerações se transformam. Então, se nós queremos uma geração futura melhor, nós precisamos o quê? Fazer, trazer para essas crianças de hoje uma educação adequada. E ele continua, não basta ensinar à criança os elementos da ciência, aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e irracional, é tão necessário como saber ler e contar. Hoje estava comentando uma coisa com a minha esposa, quando fala que são criadas leis, leis de pessoas da melhor idade, leis para respeitar os idosos, etc. E eu estava lembrando que, quando eu era menino, não precisava de lei. A gente respeitava os mais velhos pela educação que nós recebíamos de nossos pais. A gente respeitava os mais velhos pela condição de que os mais velhos merecem o nosso respeito, porque eles vão na nossa frente, desbravando o planeta, desbravando o conhecimento, para que nós possamos ir aprendendo com eles. Então, por isso, a importância de nós ensinarmos para essa juventude, para essas crianças, ensinarmos as questões de moral, as questões de ética, as questões de respeito, para que isso tudo possa influenciar na sua vida, nas suas decisões futuras. Porque se aprender apenas ciência, se aprender apenas coisas materiais, como pensar no futuro? E, muitas vezes, quando nós olhamos a sociedade desalentada, quando nós ouvimos falar de processos depressivos, exatamente porque falta o quê? Falta conhecer as bem-aventuranças de Jesus. Porque quem conhece as bem-aventuranças de Jesus não se desespera. Porque, entendendo o que somos espíritos imortais, haverá tempo para o aprendizado, para a reforma íntima e tempo para sermos felizes. No livro dos Espíritos, na questão número 197, é perguntado, qual a finalidade da reencarnação? E os Espíritos respondem, expiação, melhoramento progressivo da humildade, sem isso, onde estaria a justiça? Melhoramento progressivo da humanidade. Nós nascemos para sermos amanhã melhores do que fomos hoje, e hoje deveríamos ser melhor do que fomos ontem. E qual é, para o Espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o Espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe e que pode auxiliar o seu adiantamento para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-los. Então, meus irmãos, o processo de educação, o processo educativo das crianças, é essencial para alcançarmos uma plenitude de um planeta regenerado. E nós vamos lembrar de um detalhe importante, me lembrei aqui agora, falou de Matilde, no livro Libertação, tem um relato importante, interessantíssimo, de André Luiz, quando Matilde, a benfeitora, espírito elevadíssimo, veio de uma determinada região para falar a algumas pessoas que iriam reencarnar-se. E ela dizendo que as pessoas deveriam reencarnar-se, preocupado em, durante o processo reencarnatório, realizar aqueles compromissos assumidos. Mas o que é interessante é que, nesse mesmo período que ela estava fazendo essa palestra, depois que terminou a fala, para aquelas pessoas que iriam reencarnar, ela também diz que iriam reencarnar para realizar uma obra de regeneração de um espírito muito rebelde. E o que ela fez? Pediu que os espíritos trabalhadores da Seara de Jesus buscassem a pessoa que estava encarnada e que seria sua mãe, que, durante o desdobramento do sono, fosse levado até onde ele estava, que ela queria conversar com a sua futura mãe. E o que ela disse para aquele espírito desdobrado que seria sua mãe? Disse para ele, minha filha, Matilde chamava todo mundo de filho, porque é espírito nobre, quando eu chegar no plano terrestre encarnado, não me trate como uma boneca de porcelana, eduque-me, para que eu possa realizar os compromissos que assumi para a próxima encarnação que terei. Ou seja, espírito evoluído, o espírito bem feitor, orientando aquela que seria a sua mãe para que não a tratasse como uma boleca de porcelana. Isso mostra a grande responsabilidade que nós, pais biológicos, pais adotivos, educadores, temos para com a criança. E mais, olha o que o Santo Agostinho diz no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. interai-vos dos vossos deveres e ponde o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Essa é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se a cumprirdes fielmente. Uma outra coisa que Leão Beni fala que eu gostaria de relembrar é o seguinte, é que muitas vezes muitas vezes nós criamos os filhos para terem sucesso na vida material. E quantas vezes nós criamos os filhos para terem sucesso na vida material? Formamos profissionais competentes e quando chega no momento de lidar com a vida se sentem inseguros, haja vista que o índice de suicídio tem alarmado a população. O índice de depressão tem alarmado a população porque a Organização Mundial de Saúde diz que em 2020 a depressão será a doença mais incapacitante do ser humano. E isso vem tudo em função de quê? De uma cobrança de sucesso. Muitas vezes o espírito encarna com um roteiro de vida para realizar aquilo que lhe compete na existência. Muitas vezes a família, os educadores começam a orientar aquele espírito num sentido que não traz aquela satisfação de vida, num sentido que não traz aquela tranquilidade íntima. E o que acontece com esse espírito? Ele começa a entrar num processo de síndrome do pânico, depressão e, às vezes, suicídio. Tudo isso porque nós estamos muito preocupados em fazermos pessoas competentes para a vida material e esquecemos de nos preocupar em falar para essas crianças, em falar para esses espíritos que estão vindo com o propósito de progredir espiritualmente, nós esquecemos de falar o principal, que é exatamente a mensagem de Jesus. No livro Consolador, quando é perguntado ao benfeitor Emmanuel, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Eis por que o lar é tão importante para a edificação do homem e por que tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas? Quem está dizendo isso não é Zé Alberto, quem está dizendo isso é o benfeitor Emmanuel. Então, nós precisamos olhar e analisar isso com muita propriedade para não nos equivocarmos. O lar é importante para a edificação do homem. A escola edifica o profissional, edifica o trabalhador. O homem é edificado no lar. Por isso é que o espírito esquece, para que ele possa receber novos conhecimentos, ele possa receber novos valores, para quando ele for enfrentar as dificuldades da vida, ele esteja preparado para tal. Porque, vocês já devem ter ouvido falar que nós repetimos as experiências que nós equivocamos no passado. Ou seja, no passado eu cometi determinado erro, cometi determinado erro, determinado delito, num determinado momento, num determinado encontro com pessoas. Falhei. No processo de regeneração, o que vai acontecer? Vou reencarnar para os reajustamentos. Nós falamos na questão 179 dos espíritos. Um dos objetivos da encarnação é o reajustamento. E o que acontece? Se nós encarnamos e não recebemos novas informações, novos estímulos de amor, novos entendimentos das leis divinas, o que vai acontecer conosco? Quando as nossas tendências do passado começarem a desabrochar, nós não teremos nenhum sentimento, nenhum conhecimento para contrapor aquelas tendências. E a tendência vai ser o quê? Nós repetimos o mesmo erro do passado. E é interessante falar em repetir os erros do passado, porque tem uma história muito interessante a respeito disso. E, de repente, certa vez, Francisco Cândido Xavier se encontrava atendendo o povo e chegou uma senhora com um filho nos braços. O filho não tinha nenhum dos braços, tinha problema complicado no rosto, o rosto com deformidade, coisas, um corpo realmente muito debilitado. E aí a mãezinha vira para Chico e fala, Chico, o meu filho já está com todos esses problemas e agora os médicos querem amputar as suas duas perninhas. O Chico parou um pouquinho com aquele sentimento que lhe era característico e disse para essa senhora, Emmanuel está do meu lado dizendo o seguinte, que o seu filho, nas últimas dez encarnações, ele se suicidou. E nessa presente encarnação, que ele nasceu tolhido de alguns movimentos, de alguma coisa, ele já começa a beirar-se do riacho que tem no fundo da sua casa para suicidar-se novamente. Por isso a necessidade de amputar as pernas, para que ele não cometa os mesmos erros das dez últimas encarnações. Então, é no processo reencarnatório que nós vamos fazer o quê? Redimir as almas através de quê? Ampliar o conhecimento, ampliar o patrimônio espiritual para que esses espíritos, ao enfrentarem as mesmas dificuldades do passado, lembrem-se das lições de Jesus, que é o nosso modelo de guia. E essas lições de Jesus possam ser o motivo, possam ser a mola propulsora para que esse espírito possa se regenerar. A mente infantil dá-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora. Tudo aquilo que nós ensinarmos para uma criança vai ficar guardada no seu íntimo, vai ficar guardada no seu perispírito. E no futuro, conforme eu disse, aquilo que ela aprendeu agora, ela haverá de dar de volta. Se nós dermos educação, dermos carinho, dermos amor, dermos fraternidade, no futuro esse espírito estará com o patrimônio espiritual ampliado e ele poderá dar educação, dar amor, dar fraternidade nos seus relacionamentos sociais. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Isso eu achei interessantíssimo. A criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução. Espíritos equivocados estão num processo de reconstrução. Espíritos novos estão num processo de construção. E cabe a nós que já conhecimento, já conhecemos a doutrina dos espíritos, doutrina libertadora de consciências, arregaçarmos as mangas e trabalharmos de forma intensa na evangelização das almas, na evangelização dos espíritos imortais, para que a nova era se estabeleça o mais rapidamente possível. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. Nós precisamos dialogar com as crianças. E, muitas vezes, nós, educando crianças, nós falamos assim para as crianças, filho, você não pode mentir, filho, isso. E nós mostramos uma série de valores para as crianças, não é mesmo? Mas e o que acontece muitas vezes quando a pessoa está lá assistindo um jornal, ou assistindo um filme, ou lendo alguma coisa, e tem determinada pessoa que ele não quer conversar? Aí o telefone da casa toca. Aí ele vira para o filho e fala assim, filho, atente para o papai, e se for fulano de tal, fala que eu não estou. Ou seja, o pai fala para o filho não mentir, mas, em um determinado momento, que é do interesse dele, ele pede para o filho mentir que ele não está em casa. Olha como é que essa criança vai resolver os problemas lá na frente, porque isso vai ficar gravado naquela criança. Então, meus irmãos, nós precisamos olharmos Jesus como modelo e guia e pensarmos que nós precisamos ser modelo e guia na nossa área de atuação. Nós que já adquirimos o conhecimento dessas verdades eternas, precisamos colocá-la em prática para que dias melhores possamos ter todos nós. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Eu fico impressionado de ver muitos pais de homens de negócio, homens que têm uma vida intensa, não têm tempo para os seus filhos. E eu tenho uma historinha que eu ouvia muitos anos atrás, acho que na época que eu era da mocidade ainda, mas vale a pena registrar aqui. Existia um homem, um empresário de sucesso. Ele dava consultoria a grandes empresas, a grandes empreendimentos. E ele tinha um filhozinho muito pequenininho. E o filhozinho, o filho era doido, apaixonado pelo pai. E o filho, todos os dias que o pai chegava, o filho corria para abraçar o seu pai. E o seu pai abraçava o filho e já saía, já ia ver o jornal, já pegava o celular, já começava a ver o que estava acontecendo. E aí, um certo dia, durante o almoço, seu filho virou para ele e falou, papai, quanto é que o senhor ganha por hora pelo seu trabalho realizado nas empresas? Ah, meu filho, eu ganho tanto. Papai, eu guardei do meu dinheirinho, da minha mesada, eu guardei cinco reais. Eu queria comprar um minuto do seu tempo. Olha a importância. As crianças estão nos observando todos os instantes e querem interagir conosco, aprender conosco. Precisamos ter minutos com as crianças. Não precisa ter tempo longo, mas tem que ser tempo de qualidade. Quando nós formos conversar com a criança, com o jovem, que nós possamos desligar de todos os problemas materiais, lembrarmos de Jesus, modelo e guia, para termos um diálogo profícuo, para que aquela criança possa fazer o diferente no futuro. Isso está no capítulo 14 do livro Sinal Verde, dito por André Luiz, quando diz Ante os Pequeninos. É uma belíssima lição que vale a pena. Todos nós que relacionamos com crianças, vale a pena lermos para que possamos pautar o nosso relacionamento baseado nessas informações tão importantes para todos nós. E cabe aqui agora fazer uma reflexão profunda. No livro O Nosso Lar, na introdução do livro, o bem feitor Emmanuel traz uma lição que eu acho extremamente importante. Várias pessoas já leiam O Nosso Lar, eu já tinha lido O Nosso Lar algumas vezes, e não tinha tido a atenção necessária para a introdução de Emmanuel. E o Emmanuel, depois de fazer um arrasoado sobre o livro que André Luiz escreveu, ele diz o seguinte, não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente para o Cristo. E eu pergunto, meus irmãos, nas nossas jornadas, na nossa caminhada nessa existência, nós estamos sabendo aproveitar dignamente o tempo que Deus disponibilizou para nós nesta existência? Nós estamos caminhando rumo ao Cristo que nos espera de braços abertos? Ou nós estamos caminhando em direção oposta do Cristo, preocupando-nos simplesmente com as coisas atuais? Nós precisamos verdadeiramente caminharmos para o Cristo. E Emmanuel continua dizendo que não basta nós, espíritas, sermos simplesmente espiritualistas, mas precisamos de espiritismo e muito mais de espiritualidade. É nós colocarmos em prática, é nós colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido na nossa existência. Nós temos que começar a repensar nossas vidas, nós temos que buscar a nossa consciência para lembrarmos o que eu estou fazendo com as crianças que aparecem para mim. Jesus, quando disse, deixai vir as minhas criancinhas, existe um ensinamento muito mais profundo por trás, conforme eu disse, porque Jesus, na realidade, não queria apenas agradar as mães daquelas crianças que ali estavam, mas Jesus estava dando um sentido de que nós precisamos realmente trabalhar de forma intensa nessas criancinhas. Porque nós precisamos lembrar de uma coisa, se nós preparamos o mundo melhor para essas crianças, se nós dermos para essas crianças um patrimônio espiritual mais ampliado, mostrando para elas os ensinos de Jesus, mostrando, falando para elas de Deus, falando para elas da nova era, falando para elas que nós somos espíritos imortais, essas crianças, quando se debararem com os problemas que adivirão em suas vidas, lembrarão desses diálogos, lembrarão desses ensinamentos e terão outras opções de escolha. Se nós não educarmos as crianças, quais as opções de escolha que elas terão no futuro? E muitas vezes nós não podemos pensar que aquele ensinamento que nós demos, que aquilo que nós ensinamos às crianças foi inútil, porque muitas vezes a criança é educada adequadamente, frequenta a evangelização na casa espírita, frequenta a mocidade na casa espírita e quando vem a juventude, vem a maturidade, se perde na vida. Mas aquela semente que foi plantada no espírito imortal está gravada no perispírito, está gravada no íntimo daquela criança e um dia ela irá florescer. Existe uma lição belíssima no livro Boa Nova quando Joana de Cusa, que tornou-se cristã, procurou Jesus, porque Joana era esposa de Cusa, que era intendente de Antipas naquela época, e Joana queria converter o seu marido ao cristianismo, mas ele era totalmente ateu, e ele acreditava simplesmente nas coisas materiais. E por mais que ela tentasse convencer o não conseguia e ela estava se desesperando, e ela procurou Jesus, e Jesus disse a ela, filha, não entre em contenda com seu marido, pois não irá resolver o problema, fale dos ensinamentos de Jesus com calma, fale da vida que nós estamos conversando, fale das bem-aventuranças para ele, pode ser, e com certeza, estes ensinamentos não irá brotar nessa existência, mas quem sabe daqui a 300 anos, na outra encarnação, ou nas próximas encarnações, isso vem à tona, porque tudo que nós aprendemos fica registrado no nosso perespírito, e nós precisamos entender isso, porque quando nós ensinamos uma criança e falamos de Deus, falamos de Jesus, aquilo vai ficar gravado, e no momento adequado aquilo virá à tona, e muitas vezes no momento delicado da vida daquela criança, pode ser a salvação da sua encarnação. E isso é muito grave, porque a vida aí fora está correndo de uma forma assustadora. Se nós não educarmos as crianças com os valores adequados, com os conceitos morais adequados, com os ensinamentos cristãos, para que elas se tornem um cristão efetivo, nós não conseguiremos a melhoria do nosso planeta Terra. Vamos lembrar disso, meus irmãos, porque é assim que a coisa deve ser. Vamos lembrar que nós seremos, talvez, netos dos nossos netos de hoje, e que se nós fizermos o nosso dever de casa, se nós fizermos o nosso trabalho, e darmos para essas crianças as informações necessárias, eles irão promover a transformação do nosso planeta, e quando nós voltarmos, neto deles, talvez, nós já encontramos a Terra como um planeta de regeneração. Creio, meus irmãos, que é isso que nós precisamos entender, da grave responsabilidade que temos para todos, e mais, a grave responsabilidade que temos para falarmos de Jesus, onde quer que estejamos, quando alguém nos perguntar a respeito, e mais do que falar de Jesus, nós precisamos procurar dar o exemplo de cristão, o exemplo de espírita. Nós não podemos entrar nessa onda que existe hoje em dia, de que tudo na vida vale a pena, não. Nós precisamos lembrar do que Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me é permitido. Então, com isso, sabendo disso, quando as coisas equivocadas aparecerem nas nossas vidas, e nós conhecendo os ensinamentos de Jesus, nós haveremos de suportar as tentações do mundo. Sabe por quê? Porque o mundo material é muito sedutor. Nós criamos necessidades que não tínhamos, e que isso faz com que nós nos desesperemos por não conseguir ter. Nós precisamos entender que é na simplicidade que nós vamos resolver todos os nossos problemas. E foi isso que Jesus fez durante toda a sua trajetória. Eu citei o livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Neste livro está registrado 30 passagens de Jesus. E o que eu acho muito interessante nesse livro é que Humberto de Campos narra Jesus convivendo no dia a dia com os apóstolos, com seus discípulos, Jesus ensinando e falando aos apóstolos com a simplicidade. E penso eu que esse é o modelo que nós precisamos para o nosso dia a dia. É nós procurarmos entender uma pergunta, às vezes, ignorante, ignorante por falta de conhecimento, porque quem pergunta não conhece. E nós precisamos ter o quê? Uma postura fraternal, como Jesus tinha. Quando Pedro vira para Jesus e diz, Jesus, devo perdoar a ofensa até sete vezes? E Humberto de Campos diz em que Jesus olha para Pedro com um olhar paternal e responde de uma forma fraternal. Não, Pedro. Nós não devemos perdoar apenas sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. Meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria deixar hoje para todos. que nós possamos mudar a nossa postura com as crianças. Elas estão ávidas, com vontade de aprender. Que nós tenhamos paciência de ensinar, principalmente, as coisas que vão influenciar na sua conduta, na sua postura de homem, na sua postura moral, nos seus relacionamentos. as crianças de hoje precisam aprender a falar bom dia, obrigado, precisam aprender a ser fraternas umas com as outras, porque, hoje em dia, tudo que nós olhamos na mídia, tudo que nós olhamos nas escolas, é que as crianças têm que ser disputar posições. Elas não têm que ser fraternas. É sempre uma disputa, uma querendo ser melhor do que a outra, e isso gera transtornos. É importante nós mostrarmos para as crianças que o importante da vida é ser fraternal, o importante da vida é aprender a amar, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência e que Jesus nos abençoe para que tenhamos a clareza, para que tenhamos a intuição de, no momento que surgir a oportunidade de diálogo com a criança, nós possamos olhar fraternalmente para elas e, em tom paternal, ensinarmos aquilo que ela está ávida para aprender. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao nosso irmão José de Souza pela palestra esclarecedora, nos trazendo o ensinamento do Evangelho de Jesus, nos convidando a trabalhar nós, espírito, para que nos conscientizamos do cultivo da simplicidade e da humildade em nosso coração, para que tornemos melhores a cada dia, auxiliando em nossa caminhada evolutiva. Ficamos grato pelo carinho dedicado a este momento especial. Esperamos contar com a sua presença mais vezes conosco, pois foi de grande valia a todos nós. Que Jesus abençoe, muita luz. Então, passamos agora para a segunda parte da nossa...